É o seguinte aí, irmão, esse Zé Ruela aí, rapaz, que tá falando essa parada do jogador aí, que é segurança, eu tô achando que é esse cara aí que mama no pirulito do cara aí, viu? Ele chega até é fã aí, ó, jogador, ó, sai fora, Zé Ruela! Obrigado, um abraço, Fatimão!